Aí pessoal, há pouco terminei a live aqui no centro de Florianópolis, olha que dia maravilhoso que nós temos hoje, dia 10 de janeiro de 2023, olha os cachorrinhos brincando aqui na Praça dos Bombeiros, então final de tarde, espetacular, temperatura hoje ultrapassou aí os 31 graus, agora esse momento 29 graus aqui em Floripa, olha que dia de céu azul fantástico pessoal, poucas nuvens no céu né? Estou aqui na Praça dos Bombeiros, o pessoal traz os cachorrinhos aqui para brincar, estão todos se divertindo, olha os cachorrinhos aqui, aqui é um lugar só para eles se divertirem, até que tem poucos hoje, olha tudo brincando, tem muitas crianças também aqui nessa pracinha, vamos dar uma voltinha aqui rapidinha pelo centro, Olha só que final de tarde, o Porto Sol hoje deve ser bem bonito aqui em Floripa, só que nesse ponto onde eu estou, tem muitos prédios né? Ali atrás sim com os bombeiros, por isso que aqui é a Praça do Bombeiro também, Praça Getúlio Vargas, como toda praça tem sempre um monumento né? Em bronze, e os respectivos pombos né? Que fazem parte também, vamos dar um giro aqui nesse sentido, para esse lado aqui fica Avenida Ercílio Luz, bem no centro da cidade de Floripa, aqui temos o colégio também Bom Jesus né? Essa região tem vários colégios pessoal, aqui é o Colégio Bom Jesus, e o Coração de Jesus também, logo ali à frente, vamos caminhando, aqui é a entrada do Coração de Jesus, aqui é uma descida pessoal, lá embaixo nós temos o Instituto IFSC né? O Instituto Federal de Santa Catarina, Antiga Escola Técnica Aí pessoal, agora vou tomar um sorvetinho aqui na Galeria Biwik O dia tá muito quente, daí exige um sorvetinho, já estou trazendo aqui ó, minha amiga aqui ó, obrigado, aí o sorvete pessoal Aí pessoal, volta e me pergunta, onde tem apartamento para alugar ó, esse tá bem aqui no centro da cidade ó, ali ó, tem duas imobiliárias aí, Bagi, 32, 16 mil né? E tem outra ali em cima que eu não tô conseguindo ler ó, mas o telefone lá é 99-601-5321, bem aqui no centro de Floripa, em praça da pracinha, bem localizado pessoal, tem vários apartamentos ali Aí pessoal, o Morro da Cruz visto de outro ângulo ó, olha o Morro da Cruz, ali no fundo é a Escola Técnica, ó, IFSC Aqui é a Avenida Ercílio Luz, onde ocorre no Carnaval os blocos de sujo, eles fazem bem nesse trecho aqui, nesse trajeto Esse ano devemos passar para filmar novamente Olha que final de tarde espetacular em Florianópolis agora Lá em cima as antenas de TV e as retransmissoras Olha aqui como é que tá o passeio ciclovia Na Ercílio Luz Final de tarde muito agradável agora, eles botam as mesinhas aqui na rua E o pessoal aproveita para descontrair, para conversar O trânsito tá bem tranquilo nesse horário Aqui tem umas casas mais antigas também, ó E novos prédios sendo construídos Aqui tem a ciclovia Tem um trajeto bem arborizado É uma região bem, bem boa para o finalzinho de tarde Essas árvores também não deixam que a temperatura dispare, né E indo em linha reta aqui vai ser ir lá no centro de vento Centro-Sul Fica mais ou menos uns, uns dois quilômetros em linha reta por aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau